Aliás, eu estou convido... Peraí, peraí, cara. Estás a estragar o filme ao meu cliente? Pá, estás maluco? Olha lá, pensa se o meu cliente chateia-me. Entrou ali uma mão no plano, pô. Ainda por cima é a causa que os pobres, não é? Com os quê? Com os pobres, não é?